Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos conhecer XCOM The Board Game, o jogo do Eric Lang, baseado na franquia de sucesso dos videogames e lançado no Brasil pela Galápagos Jogos. A Terra está sendo invadida por alienígenas e nós somos a última linha de defesa. Todos os escassos recursos da humanidade já foram transferidos para a nossa missão, mas nós não teremos uma segunda oportunidade. Cada jogador vai assumir tão importante papel nesta equipe e deverá ter nervos de aço porque as rodadas serão em tempo real. Então, se você quer chutar alguns traseiros alienígenas, aliste-se, porque vamos aprender a jogar XCOM The Board Game. XCOM The Board Game é um jogo cooperativo de um a quatro jogadores que traz uma revolução. solucionarem a tecnologia do uso de aplicativo para controlar as missões. Cada jogador assume um importante papel numa equipe e na primeira fase, que é a fase cronometrada, deverá fazer todas as suas ações em tempo real. O aplicativo irá lidar todos os desafios e você terá alguns segundos específicos para fazer aquela ação. Na segunda fase, que é a fase de resolução, cada jogador, então, fará os testes das rolagens de dados e saberá se foi bem-sucedido ou não em sua tentativa. O jogo, então, se divide em duas fases e nós vamos dividir esse vídeo também em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou mostrar para vocês como que funciona a fase cronometrada e depois, no segundo vídeo, eu vou mostrar como que são as resoluções de XCOM e as minhas considerações finais. Então, galera, vamos aprender a jogar XCOM Board Game. Para começarmos o setup, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o tabuleiro no centro da mesa. O tabuleiro é dividido em quatro setores diferentes, um para cada personagem poder controlar melhor a sua ação durante o jogo. Aqui, lá em cima, por exemplo, nós temos o laboratório que o diretor científico vai desenvolver novas tecnologias, vai pesquisar material alienígena, construir novas armas. Então, certifique-se de que o jogador que estiver com o diretor científico vai se sentar daquele lado do tabuleiro. Ou então, o capitão vai controlar a base do XCOM e todos os monstros que estão tentando invadir a nossa base e das missões que deverão ser feitas pelos soldados, deverá sentar próximo a essa região do tabuleiro. Ou ainda, o comandante, que vai cuidar de todo o dinheiro, financiamento, crises. Então, deverá sentar nesse tabuleiro, controlará o pânico nos países para conseguir melhores financiamentos, as cartas de crise e ainda enviará interceptadores para ameaças que poderão surgir em continentes pelo mundo afora. Deverá sentar desse lado da mesa. Ou ainda, o chefe de operações deverá sentar desse lado. Será responsável por toda a inteligência e comunicação entre as missões. Deverá controlar os satélites, então, que estão em órbita e os níveis de ameaça dos inimigos. E ainda, controlará o app, o aplicativo. Será a comunicação entre todos os jogadores. Então, no início da partida, certifique-se que cada jogador, cada personagem, esteja próximo da sua área de trabalho para, então, começar a preparar o setup individual de cada um deles. Independente do número de jogadores, o jogo deverá sempre ter os quatro personagens na mesa. Se você estiver jogando com quatro jogadores, cada um vai escolher um dos personagens. Se você estiver jogando com apenas dois jogadores, um terá que administrar o comandante e o diretor científico, acumular dois cargos, e o outro jogador jogará com o chefe de operações e o capitão. Se forem três jogadores, recomenda-se que um seja o comandante junto com o chefe de operações, e os outros dois jogadores jogam com o diretor científico, putando no laboratório, e as tropas serão controladas pelo capitão. Então, no início da partida, cada um escolhe em que melhor função poderá ser mais eficiente durante o jogo e recolhe a sua ficha de personagem. Cada ficha de personagem dessa, então, recebe um deck específico e um setup personalizado. O diretor científico, então, recebe as suas três cartas de benefício e uma carta de reserva junto com oito cientistas. É fácil reconhecer as cartas porque possuem o mesmo logomarco, o mesmo ícone e o mesmo tom de cor. As cartas de benefício do diretor científico começam sempre com essas três. Elas podem ocorrer, no caso, são cartas de benefício que acontecem na primeira fase, que é cronometrada, então, na fase de resolução do jogo. Vou mostrar para vocês como funciona cada uma delas daqui a pouquinho. Então, ele recolhe essas cartas e, em sua carta de reserva, ele coloca oito cientistas sempre virados com o lado ativo para cima. Esses tokens possuem dois lados. Então, o cientista que já foi utilizado no turno passado voltará para a reserva inativa. Então, certifique-se que, no início da partida, todos os oito estão ativos. O cientista, ele sentará, então, no tabuleiro próximo aqui ao laboratório. Receberá ainda um deck de cartas de pesquisas. As cartas de tecnologia são baseadas em tecnologias alienígenas e entrarão no laboratório para construir novas armas, novas formas de se comunicar ou de prever o ataque dos alienígenas. Cada uma das tecnologias, depois de pronta, irá ser controlada pelos outros jogadores. Ou seja, o laboratório irá distribuir novas tecnologias para o capitão, ou para o comandante, ou para o próprio chefe de operações, ou ainda para o próprio diretor científico. Ele pega, então, isso aqui, embaralha muito bem no início da partida e coloca aqui próximo, fora do tabuleiro, próximo ao laboratório. O capitão, então, também recolherá as cartas todas de reserva e a sua carta de benefício. Tem também a mesma identidade, a mesma logomarca aqui do capitão. Colocará em sua área de trabalho. E cada uma dessas reservas representam um tipo de soldado diferente. Aqui nós temos, por exemplo, o suporte, assalto, infantaria pesada e os franco-atiradores. Então, o capitão coloca já duas miniaturas em cima de cada reserva. Essas serão as tropas iniciais que o capitão terá à sua disposição no início da partida, podendo, posteriormente, contratar novas tropas. O capitão ainda sentará aqui próximo à base. Será o responsável, então, para controlar o ataque dos alienígenas na base. Colocará o toque inicial aqui na zona azul. E, à medida que os alienígenas que estão invadindo a base forem bem-sucedidos, esse toque irá avançar, correndo o risco de aumentar o pânico nos continentes, ou, então, a base finalmente ser destruída. Neste caso, todos perderiam a partida. O início do jogo, então, começa aqui no nível azul. Não temos nenhuma ameaça por enquanto. E o capitão ainda recebe um deck com várias missões. Essas missões poderão ser alcançadas e trarão novos benefícios, novos poderes, e liberarão a missão final do jogo. Então, esse deck é embaralhado e é colocado aqui, próximo ao tabuleiro, aqui, do lado desta área. O chefe de operações, então, que será o responsável por todas as comunicações internas e externas, ele ainda irá identificar os ataques dos alienígenas que estão em órbita e controlará os satélites, recebe, então, aqui, em sua reserva, oito satélites ativos, que poderão ser distribuídos ao redor da órbita do planeta Terra, para aumentar a eficiência de detectação de novos ataques de alienígenas. E, da mesma forma, esses tokens possuem dois lados, o ativo e o exaurido. No início da partida, todos os satélites estão à disposição do chefe de operações. Ele recebe ainda seu deck de cartas de benefício, coloca na sua frente, junto com o aplicativo pronto para iniciar a missão. Ele será o responsável por controlar todas as informações que o aplicativo passar para os outros jogadores. E, ainda, ele controlará também o nível de ameaça dos alienígenas, colocando, então, inicialmente, ameaça em um. E, finalmente, o comandante, que será o responsável por controlar todo o financiamento e orçamento da nossa equipe, e ainda resolverá as cartas de crise e cuidará de toda a defesa global, designando, então, interceptores para a área de tabuleiro. Ele receberá, inicialmente, as suas cartas de benefício. Uma delas seria o fundo de emergência, que é um empréstimo, um fundo, como diz o nome, de emergência com 10 créditos que poderão ser usados durante o jogo para complementar o orçamento de alguma missão. E, ainda, um treinamento avançado, onde o comandante poderá selecionar soldados da tropa, controlada pelo capitão, trazer para o treinamento avançado e, posteriormente, transformá-lo em um soldado de elite. Esse soldado de elite retornaria para o capitão, treinado pelo próprio comandante, seria, agora, mais eficiente. Ele recebe, ainda, em sua carta de reserva, seis interceptores, que serão usados para enfrentar discos voadores que surgirão durante o ataque alienígena. E, ainda, ele receberá uma dessas. Seis cartas referentes aos seis continentes. Dependendo da missão que for escolhida, a base inicial da XCOM será em um desses seis continentes. Então, por enquanto, essas cartas ficam reservadas e apenas uma entrará em jogo por partida. O capitão, ainda, é responsável para controlar o nível de pânico nos continentes e as crises. Então, inicialmente, ele recebe o baralho de crise. deverá embaralhar esse baralho e colocar próximo ao tabuleiro. Os quatro soldados restantes vão aqui para o centro do tabuleiro, para essa zona de recrutamento, juntamente com dois interceptores, que poderão também ser comprados durante a partida. Os créditos restantes são todos colocados próximo ao tabuleiro ao alcance do comandante. Esses créditos ainda não estão disponíveis na aventura, mas é bom deixá-los próximos ao comandante para que ele possa rapidamente ter acesso assim que a missão designar. O chefe de operações, então, coloca todos os discos voadores alienígenas que irão entrar no tabuleiro próximo à sua área de trabalho e ainda dá início, então, à partida apertando em jogar. Escole-se, então, um número de jogadores. São sempre quatro personagens. Vamos escolher aqui quatro jogadores. E aqui nós temos o nível de dificuldade da partida. Antes disso, você pode vir aqui no menu e escolher várias opções, rever as regras, resumo do que é o jogo, os fax, as perguntas e respostas mais frequentes, os créditos de arte, saída de app. As opções, você pode alterar o volume da música. Você pode jogar com essa trilha no fundo já, o que deixa o jogo em tempo real muito mais tenso. Para esse tutorial, vamos deixar ele desligado. Aqui o volume dos efeitos. Deixar um pouco mais baixo também os efeitos sonoros. Vamos voltar para o menu e vamos continuar. Na fase tutorial, na preparação, na dificuldade tutorial, você vai ter passo a passo explicando a cada etapa que você faz em cada uma das fases do jogo. Na fase fácil, você vai ter um relógio, uma pausa para o relógio. Como essa fase é cronometrada, é em tempo real, você, na fase, poderá pausar o quanto quiser e fazer com calma cada uma das fases. Na normal, você também poderia pausar, mas todo o tempo que você gastou pausando, você vai perder no final dessa fase que você teria esse tempo disponível. Se você souber economizar o tempo, você vai poder ter tempo de sobra para ainda no final da fase clonometrada finalizar algumas cartas de benefícios, organizar melhor ainda a mesa antes da próxima fase de resolução. do difícil esse tempo é mais curto ainda e no avançado o tempo realmente é muito curto. Não só para você fazer cada uma das ações, porque se você não fizer aquela ação naqueles segundos, o aplicativo automaticamente pula para a próxima fase, para a próxima etapa. Como também no final, a pausa também bem reduzida no avançado. Vamos no fácil, então, para poder pausar e mostrar para vocês com calma cada uma das etapas. em fácil. Agora se escolhe uma das missões, das aventuras que nós quisermos. Cada uma desses cenários, cada uma dessas missões, tem o nome aqui em cima da carta, e aqui o que acontece quando a base é invadida. Então, vamos escolher uma dessas. Vamos escolher aqui investida. Então, vamos para a mesa, separar esta missão. Então, o capitão vai pegar a carta da missão investida no deck de cartas de missão. É a primeira. E vai separá-la colocando com essa face marrom para cima. Essas missões todas têm dois lados. O outro lado, a aventura irá indicá-lo quando você poderá virar esta carta, e então finalmente enfrentar e resolver aquela missão. Quando você resolver essa missão, é porque nós ganhamos a aventura. Agora que o capitão já separou a carta de missão, vamos para a próxima etapa. Esses, então, são os inimigos que enfrentaremos nessa aventura. O capitão, então, deve achar essas cartas e formar o deck de inimigos. O aplicativo nos disse que nós temos que separar o deck do Forasteiro, Homem Magro e Crisalídio. Esses são os três monstros que estarão nessa aventura. O jogo vem com 11 monstros diferentes e nós vamos separar apenas Forasteiro, Homem Magro e Crisalídio. Formando, então, assim, um deck que será muito bem embaralhado e colocado aqui na lateral da nossa base. Todos os outros monstros, então, são descartados e não entrarão nesta aventura. Feito isso, vamos para a próxima etapa. O comandante, então, deve colocar a nossa ficha de quartel-general na Austrália. Nessa missão, estaremos na Austrália. Então, todas as outras cartas de benefício que mostram continentes do baralho do comandante são retornadas para a caixa. Apenas a carta de defesas remotas se junta as outras cartas do comandante que são treinamento avançado e fundos de emergência. O comandante, então, coloca a nossa base na Austrália ou Oceania e separa, então, a carta defesa remota que mostra aqui o relevo, o desenho da Oceania. Voltando todas as outras para a caixa e colocando essa carta junto com as outras cartas de reserva do comandante. Feito isso, vamos para a próxima. E o comandante, agora, deve posicionar as fichas de pânico de acordo com este marcador aqui no tabuleiro. O comandante, então, posiciona as fichas de pânico de acordo com o que nos é mostrado. A ordem aqui não interessa na coluna, só interessa a posição delas dos continentes em relação ao nível de pânico. Esses continentes quanto mais próximos da linha vermelha, menos contribuirão para a nossa causa. Então, nós temos que fazer com que eles fiquem menos assustados, retornem um pouco nessa faixa para podermos ter mais recursos. Bom, mas isso é durante a partida. Feito isso, estamos prontos para iniciar a partida. Clicamos, então, em iniciar. Vamos começar a rodada. Alguns segundos restantes ainda de tensão na mesa. e se começa. Eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. Então, aqui em cima tem sempre no início do jogo, principalmente, tem um flavorzinho, um texto, moradores de Ben City acreditam nisso, acham que ainda os alienígenas não são um problema, vai se gastar tanto dinheiro e tal. Bom, mas, aqui, temos ainda o chefe de operações que vai estar vendo isso, que vai estar comunicando para o resto do time. Ele tem aqui a informação, já foram captados nos seus satélites, chaves de operações que coordenam os satélites nessas informações, que alguns ovnis estão se aproximando do nosso planeta e provavelmente descerão aqui na América do Norte, mas isso não agora, em breve. E ele avisa ao diretor científico que o diretor científico tem cinco segundos, seis segundos, para avaliar novas tecnologias que estão disponíveis. Você pode vir aqui, clicar aqui em cima e o aplicativo ele explica exatamente o que é designar pesquisa, pesquisas para laboratório um, dois e três. Mas vamos voltar para lá e vamos para a mesa ver o que que o diretor científico deve fazer. Para ter acesso a novas tecnologias, o diretor científico vai comprar cartas até ficar com seis cartas em sua mão. No início da partida ele não tem carta nenhuma então ele compra seis cartas. Em turnos futuros ele apenas vai repor a mão para seis. Essas cartas de tecnologia vão ser desenvolvidas nos laboratórios de pesquisa e cada uma delas vão ajudar respectivamente um dos setores da nossa missão. Algumas irão para o comandante, outras para o capitão, outras ainda para o chefe de comunicações e algumas ficarão aqui com o diretor científico aumentando então os poderes de cada um durante o jogo. Então ele compra seis cartas e avisa o chefe de operações que está ok. Vamos para a próxima etapa. Vou dar pausa mais uma vez. O chefe de operações então avisa ao comandante que ele tem em sete segundos, seis segundos para rever o orçamento da XCOM que para essa aventura é de apenas treze créditos. Agora então o comandante separa rapidamente treze créditos e traz aqui para a sua área de trabalho quatro, cinco, treze créditos e tenta deixar o mais arrumado possível para facilitar a agilidade durante o controle do round. Também fica um lembrete lá em cima de quantos créditos estão disponíveis para a submissão. Assim que o comandante já tiver separado treze créditos ele avisa ao chefe de operações que clica ok. Agora o chefe de operações avisa ao capitão que inimigos estão invadindo a nossa base. Então o capitão deve pegar a primeira carta do deck de inimigos e colocar o primeiro slot da base. Esses inimigos ainda não vão atacar na fase de resolução poderíamos tentar defender a base com os nossos soldados. Isso só na próxima fase. O capitão então avisa que já está tudo sob controle. Estamos pausados pelo menos e vamos para a próxima etapa. Agora o comandante é avisado que crises estão acontecendo. Ele tem treze segundos para resolver as crises. Vamos ver o que ele pode fazer entre esses treze segundos. O comandante então rapidamente terá que comprar duas cartas de crise e escolher apenas uma delas não para resolver agora mas para colocar no banco de crises. As crises podem ser diversas situações como colocar dois interceptores da defesa global nas respectivas reservas ou seja interceptores que nós colocamos para atacar OVNIs voltariam para a nossa reserva e aí ainda teríamos pago por isso ou colocar dois novos OVNIs em órbita o comandante escolhe uma dessas crises menos pior e coloca no banco de crises botando esta então aqui no descarte. vamos tirar a pausa vocês vão ver que agora o tempo mesmo que o comandante não tivesse terminado iria terminar sozinha estaria esgotado e iria para a próxima fase e OVNIs foram detectados o chefe de operações mesmo se encarrega então de fazer esta função OVNIs detectados na América do Norte então o chefe de operações coloca o OVNI na América do Norte ok então ele aperta aqui e agora ele avisa o capitão para escolher uma missão o capitão vai comprar duas cartas do deck de missão e irá escolher apenas uma delas de acordo com a sua dificuldade com as suas tropas e também de acordo com a premiação que pode ser fundamental para que o grupo continue avançando em missões futuras então enquanto o relógio roda o capitão vai escolher uma dessas duas missões e vai alocar uma delas aqui descartando a outra missão essa missão ela se tiver slots para inimigos o capitão então irá comprar cartas do deck de inimigo fechadas para baixo e colocar nessas nesses slots posteriormente quando já houver uma missão e o comandante tiver que escolher novas missões ele vai comprar duas vai escolher uma ele tem duas opções ou ele descarta as duas ou ele substitui realmente aquela missão por uma dessas cartas então ele descartaria aquela e escolheria uma missão nova agora que o capitão já escolheu a missão vamos clicar em ok e o diretor científico está avisado que o laboratório 1 já está pronto para designar pesquisa vamos ver o que é isso então uma das nossas pesquisas poderá ser estudada elaborada no laboratório 1 o diretor científico escolhe uma delas e coloca esta sobre o laboratório 1 aqui em cima da pesquisa tem o nível de dificuldade dela e o benefício que ela trará então ainda o diretor científico poderá alocar um dois ou três cientistas para esta pesquisa cada cientista vai trazer oportunidade de rolar um dado de sucesso então ele pode pegar em sua reserva quantos ele quiser vamos colocar apenas um porque cada cientista também custa um crédito nosso comandante já nos avisou que não tem mais dinheiro colocaremos apenas um cientista no laboratório 1 por enquanto então o diretor científico avisa os chefes de operações que está tudo ok novos ovnis são detectados um ovni detectado aqui na América do Sul então vamos pausar aqui o capitão avisado que já pode enviar tropas para a missão quando o capitão for enviar tropas para uma missão ele pode escolher no máximo até quatro soldados diferentes que serão designados para resolver aquela missão a primeira coisa que ele faz é revelar as cartas de inimigo para saber quais são os desafios que terá que enfrentar e os desafios sempre deverão ser resolvidos em ordem primeiro esse depois esse e por último o terceiro então ele deverá escolher cautelosamente quais soldados poderão ser capazes de combinados resolver a missão de preferência de uma vez só não é necessário se resolver a missão de uma só vez mas os soldados ficarão presos lá até a próxima a próxima rodada então quando tentarão mais uma vez resolver as próximas tarefas então o capitão designa lá no máximo até quatro soldados até quatro soldados que estarão lá para resolver essa missão na fase de resolução mais uma vez lembre-se que cada soldado desse custará um crédito à equipe o capitão então avisa o chefe de operações que está tudo ok e o capitão avisado que agora existem novos inimigos entrando na base um novo inimigo na base comandante avisado então que fundos de emergência estão disponíveis finalmente uma boa notícia vamos ver o que o comandante pode fazer quando o fundo de emergência estiver disponível o comandante vai poder usar uma ou todas as moedas de crédito sobre esta carta para este round mas atenção essas moedas não são repostas e todas as moedas que sobrarem no round não poderão voltar para a reserva deverão ser gastas então nesse momento o comandante já está tendo fazendo a contabilidade de quanto precisará para este round talvez ele precise de mais algumas então ele pode tirar quantas ele quiser digamos que nós tiramos apenas duas ficamos então com 15 vamos botar mais uma 16 para este primeiro round e não podemos mais mexer no fundo de emergência não nesta rodada feito isso continuamos a nossa missão nova crise acontece comandante avisado nova crise nova crise então o comandante compra mais duas cartas escolhe mais uma delas embaralha o baralho de crise depois compra e resolve imediatamente adotou isso é muito perigoso destrua um interceptor vamos portar esta aqui descartar esta outra e continuamos e apertar ok o diretor científico pode designar uma pesquisa para o laboratório 2 agora o diretor científico vai designar uma pesquisa para o laboratório 2 ele pode pegar esta pesquisa nível 2 colocar no laboratório 2 e vamos alocar também apenas um cientista para esta pesquisa a qualquer momento da fase cronometrada então o chefe de operações poderá consumir essa carta descartando duas cartas de tecnologia de sua mão e comprando duas novas ou seja fazendo uma reciclagem de repente de cartas que ele não queira então ele pode fazer isso descartar duas cartas e ir para o deck e comprar duas novas ele fará isso então e essas cartas descartadas vão para o lado do deck ok novos ovnis sendo detectados sobre a oceania ok e o chefe de operações é avisado que ele já pode alocar satélites mas ele tem mais informação detectada aqui de que em breve novos alienígenas chegarão na órbita da terra bom então ele com essa informação vamos ver o que ele pode fazer mesmo não tendo ainda nenhum ovni em órbita do planeta eu já sei que foram avistados alguns próximos ao nossa órbita então eu poderei colocar satélites para defender a órbita isso é muito importante que quanto mais satélites eu colocar mais chances eu terei para destruir este ovni que vai atrapalhar nossas comunicações mas nós estamos sem dinheiro vou colocar apenas um satélite por enquanto defendendo aqui a órbita da terra clica assim em ok o chefe o diretor científico avisado que o laboratório 3 já está pronto para pesquisa para a próxima novos inimigos na base capitão nova crise comandante durante a fase cronometrada então durante a crise o capitão pode ajudar o comandante utilizando esta carta guardião celeste ele coloca dois soldados aqui então descarta uma carta de crise do banco de crise limite de uma vez por rodada então ele coloca dois soldados aqui beneficiando então facilitando a vida do comandante descartando então assim uma das crises capitão então vai escolher uma dessas crises aqui destrua um aumente o pânico coloca dois ovnis dois ovnis em órbita vamos descartar descartar esta aqui então e essas outras duas voltam em ordem para cá e o comandante agora é avisado que para alocar interceptores o comandante então pode alocar interceptores para proteger os continentes que estão ameaçados por ovnis mas ele também pode utilizar essa sua carta de defesas remotas que diz que durante a fase cronometrada que agora destrua um ovni use essa habilidade apenas se o nível de pânico da Austrália ainda estiver no amarelo sim, eles são todos no amarelo o consumo quer dizer que eu viro esta carta e eu posso já destruir um ovni qualquer que esteja óbvio vamos destruir logo este da Austrália que a Austrália já está quase no nível vermelho retirado então do tabuleiro e agora o comandante pode pegar quantos interceptores ele quiser em sua reserva digamos que ele queira pegar três interceptores e levar agora para os continentes e tem que proteger a América do Sul e a América do Norte cada continente desse pode ter até dois desculpa até três interceptores vamos colocar dois para defender a América do Sul e um para defender a América do Norte cada interceptor desse será um dado que poderíamos rolar durante a fase de resolução alocados os interceptores então clicamos em ok novos ovos detectados na órbita do planeta clicamos em ok e o capitão pode mandar suas tropas defenderem a base para defender a base o capitão então designa que soldados irá colocar aqui na base para defender essas cartas observe que essas cartas de inimigo possuem ícones diferentes distintos que são os mesmos ícones que os nossos soldados também possuem em sua carta para derrotar cada um daqueles alienígenas você vai precisar então de um tipo diferente de soldado então observe com cuidado quais são as necessidades dos inimigos e tente escolher um número adequado de soldados uma combinação adequada para conseguir fazer esses objetivos aqui todos os soldados escolhidos então são colocados nesta base vamos pegar mais um aqui vamos pegar mais este aqui e não há limite para o número de soldados que você vai mandar defender a sua base mas não se esqueça que cada unidade sua enviada para o tabuleiro custará um crédito e o comandante que controla então o orçamento deverá lhe dizer se você pode colocar e quantos soldados você deve colocar para defender a sua base ok a base está temporariamente defendida e a fase então cronometrada se encerra ok todos então param soltam ou se afastam do seu trabalho e teriam apenas aqueles poucos segundos restantes o chefe de operações teria falado se fosse no normal temos ainda 15 segundos gente para reorganizar alguma carta que não tenha sido usada alguma coisa que eles tenham esquecido de fazer durante o turno até aqueles segundos restantes termina então se encerra essa frase quilometrada e vamos então para o ok agora então a seguir no próximo vídeo vamos mostrar a fase de resolução assim termina então a fase cronometrada e se você foi rápido o suficiente terá ainda alguns segundos para utilizar algumas cartas de benefício que você ainda não utilizou tentar otimizar da melhor forma possível o seu round daqui a pouco voltamos então com o segundo vídeo e com a fase de resolução se você curtiu o nosso vídeo dá um like inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de visitar a página da Galápia dos Jogos o link está logo aqui embaixo até daqui a pouco galera tchau tchau se você também é maníaco por jogos não deixe de ouvir Meeple Maniacs o seu mais novo podcast sobre body games e card games procure no iTunes por Meeple Maniacs e aí tchau 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 tchau